Então vem, 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 vai, 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 vai Então vem, então vem, então vem Aquele que não dançar vai engolir chovão Vai, 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 vai Boy, 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 vai, 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 vai Pé fudeu, pé fudeu, pé fudeu, pé fudeu no tila Faz de conta, faz de conta que eu sou o primeiro Faz de conta, faz de conta que eu sou o primeiro Tá vindo doze do cinco, aqui já deu pro bom dinheiro Eu vou comer a Letícia Ela tá querendo pão, ela tá querendo pão Vai roubar a piroqueta, ela vai roubar a piroqueta, vai roubar a piroqueta Na minha base broto, uma gostosa todo dia Toma, toma toma na xerequim Toma, toma toma na xerequim Toma, toma 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 tomas Toma, 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 ela joga o putinho pra trás Toma, 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 toma Joga o putinho pra trás É mulher, só coro hein, esse meu molezinho cozinha, é terrível, é terrível Quando o Bielo pode tá remontado, Bielo pode tá remontado Para, 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 a união do Danilo Ai, 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 ai